Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Não viu ninguém, pulou de novo, agora pode ter reparado. Pode pedir a atenção dos seus companheiros que vão tentar cercar. A equipe da PENGAME faz as smokes tirando completamente a visão do Tibuxo. Vem Monotovia também para garantir e a equipe da diretora inteira vai querer atropelar a mesma região. Não tem aquele smoke defuse para garantir o round e vai ter que ser na raça, vai ter que ser na flashbang. E olha essa situação de redomínio, a hardzão subiu aqui, não viu ninguém. A PENGAME recuou completamente. Não sei não, sabe? Se tivesse uma smoke defuse, o round era da Detona. Vem aqui procurando o adversário TURTO agora, vai abrindo seu caminho, procurando adversários. Não encontrou com ninguém, Tatozinho espera pela rua. Vai tomar uma só o Tatozinho. O Bilbozera vai aparecendo agora. Olha a Detona já desarmou no C4, o PRT não quer nem saber. E o round está muito bem cedido para a equipe da Detona. A PENGAME conseguiu os abates agora. Pode ser um pouco prejudicial. Vamos ver se a Detona vai conseguir compensar isso aqui com o SM. Olha só o SM já indo para o chão. Vai sendo eliminado pelo flash ZIP. O BRT vai se movimentando agora, conseguiu ganhar o primeiro abate. Tiburcio busca, mas não foi o BRT que levou o segundo. Sozinho agora tenta flash, mas é Tati. Conseguiu encurtar a distância do Tatozinho e buscar essa eliminação. O Bilbozera espera agora com mais uma smoke que vai garantir a defesa desse bom site. 20 segundos, a PENGAME vai garantir do plant agora. Tranquilo. Tatozinho espera aqui o avanço do hardzão que só marca na retaguarda. Tati em P9 apenas. Cai o TURTO. Avançou pelo banco sozinho e deixa o hardzão completamente abandonado. Olha o Tatazinho. Já três inimigos eliminados por ele. AK vai cantando e o hardzão vai ter que fugir, vai ter que guardar para o próximo round. PENGAME já quebrando a economia do Detona 1x1. Ia falar uma coisa mais burra, mais estúpida. Mas acertando a baleia na cara, você resolve tudo. Altburcio fica com a flash, voltou para o combate. Já levando o primeiro jogador, vai ter que levar, mas todo mundo alinhou ele no caminho. Eles não conseguem finalizar, ninguém o P&T. Dessa vez é destruído. Olha a equipe da PEN trazendo de volta aqui no round econômico. O VSM ficou cego, ele deu muito dano. P.K.L. com 1 de vida. O VSM sobrevive, mas com aquele 1 de HP, leva mais um P.K.L. Agora a hardzão trazendo de volta, a Detona confirma seu round. Mas foi um round caro demais. Só vão ter um problema de lá na França. Então eles vão vir com muita vontade e muitos treinos das últimas semanas. O T-Burcio pega no primeiro jogador. O VSM vai buscando o P.K.L. também. Ele é rápido no gatilho. Enquanto o restante do time entrava aqui para o bom sentido da B. Turtle pegando informação. Percebe aqui a presença, mas ele não consegue retornar à região de segurança. É atropelado. Hardzão também. Tata Zim. Landin leva o seu. E a P.N.G.M. reverte completamente a situação. Esses três abates muito rápidos. Tata Zim vai poder plantar C4. Não, ele jogou C4 para o Fast plantar. Eu não preciso desses pontinhos aqui. Enquanto o VSM faz uma granada importante ali. Uma HE em cima do Fast Zim. Não conseguiu impedir o plantar C4. Mas já deixou machucar o jogador. T-Burcio pula para pegar a informação. Ele fica passando na tela ali do Tata. Que faz uma Molotov perfeita, mas fica exposto o VSM depois. O VSM que leva o segundo. Sai do céu para levar para a terra ali o Fast Zim. E o último vivo é o Landin. Que tem uma Smoke para tentar se ajudar ali. Mas também tem Smoke e o VSM. Foi feita do Landin agora para tentar pressionar. Lá vem ele. E no meio da fumaça já leva o VSM. O T-Burcio não tem alternativa se não desarmar C4. Ele vai tentando. Ele consegue impedir o avanço. Mas o tempo, o tempo, o tempo não permite. O round é da equipe da PEN. 4x3. Procura alguém nessa pesca de ADRP aqui pelo fundo. A abertura vai sendo bem tranquilinha. O VSM marca a passagem do banheiro. Vai encontrar o primeiro. E o Fast Zim já se livra dele. O T-Burcio agora fica na região complicada. Avançado aqui pelo fundo. Espera que uma movimentação. Ninguém na PENGAME aparece por enquanto. Eles estão atentos quanto à possibilidade de ter alguém avançado. E o T-Burcio aguarda. Vem flash na cara dele. E o VSM mira. E agora sendo cercado. Não tem o que fazer, T-Burcio. A questão é quanto ele consegue matar antes de cair. A resposta é ninguém. Acaba sendo atropelado. Apostando que apareceria o jogador do barquinho antes. Mas não. Vieram pelas costas do vestiário. O PEN estava bem esperto com essa possibilidade. E a questão. Então o Landin vinha para dar a cara também pelo fundo. Mas rolou uma banca primeiro. Mesmo com dois jogadores ali pelo banheiro. Meio que dando clear no fundo. A PEN... Seriedade. Se ligou nessa possibilidade. E dificultou muito a vida do T-Burcio. E agora a PENGAME prepara a estratégia de entrada em direção a B. Mas ainda tem dois jogadores para defender essa passagem aqui do Detona. O Turtle é um deles aqui à frente. Espera aqui o avanço dos jogadores. Mas o feche saiu muito rápido. Pelo cimento levou ele de lado. Ardisão sozinho guarda o mundo. Leva um. Leva dois. Ardisão não consegue sobreviver. Landin partiu para cima dele. É o mapa de escura deles, afinal. Então precisam ter um bom resultado. Um bom retrospecto. O VSM é encontrado no meio do caminho. É o primeiro VSM. Se livra do Biguzera. Também realmente não vencendo o dia do Biguzera por aqui. Mais um abate tranquilo ali para o VSM. Ele que já levou dois no round. E continua incontestado na região da ligação. Agora vem o Tiburcio. Marcando o fundo. Vai ter dois na sua mira. Consegue levar o de trás. Deixa o segundo já machucado também. É o Fast 1 para o 28HP. VSM foi lá. Castigou o Tatazin que tinha muita vida. E aí a vida do Fast fica muito mais complicada. 1x4. Ele está de AWP. Então nem o dano causado no VSM pode ser complicado ali para o Vinicin. Pode garantir mais um round. Pode confirmar um 9x6. Sabão seria uma metade neutra. Uma metade de vantagem da diretora. Mais uma metade ainda. Nossa, olha só o que o Fast 1 conseguiu aprontar. Conseguiu levar esse. O Minas é derrubado. 9x6. Essa vantagem é confirmar o seu mapa de escolha. Incendiário errado, hein? Vai atrasar a própria entrada da equipe da Detona aqui com a incendiária. Que desastre, sabe? É uma daquelas incendiárias que você não pode errar. E era exatamente onde tinha a gente da Pain. Então pior ainda a situação. A equipe da Pain Game que agora vai ter a oportunidade de dar o combate. Vem a Molotov. Erra! Novamente! Aí detona. Aí complicou. A Atazin já leva o Turtle. Vem aqui uma passagem em direção. Alba 1x7 da B, mas a Pain Game está completa por aqui. Esse round é impossível para a Detona. E ainda com essas balas. Olha só, só a Headshot. Tranquilo. E a Pain Game confirma o sétimo ponto, tá bom? Neste segundo tempo. Inclusive Detona opta pelo econômico total. Complicado. A Vs. E olha só, a Atazin já levando dois. A SM busca um. Landin faz mais um abate. Se movimenta aqui o jogador. Tenta fazer o combate aqui na frente. Só que ele consegue enfrentar ali o Vs. A SM dispara para cima dele, através da parede. Não encaixa ali também. A SM que aguarda agora com a sua Aug. Recuperada do corpo do Tatazin. Vai rolar um pezinho, talvez, ali para o jogo. Tentar buscar um abate. Enquanto o Fastzin já... Em posição por ali. O Tigor tenta jogar fora a Aug. Ele está querendo que ninguém consiga recuperar essa arma. Ele não teve aquele feijão com arroz. Vai tentar encontrar um outro lugar para jogar fora a arma. Não! Ele encontra um Fastzin! Ele desistiu agora um pouco de jogar a arma fora. Vai acreditando um pouco mais em chamar a atenção aqui para a B. Quem sabe é para lá mesmo que vai trabalhar o time. E olha só! B caído e a única linha de defesa da B foi esmocado. A passagem da C4 era garantida. Mas eles não acreditaram. Não confiaram que não teria mais ninguém no Bamos Sight ali do que o cara do céu. Vão entrando agora de fininho pelo sapão. Tudo livre. Tem que tentar apontar a C4. O VCM. Tipo, chegou fora a Aug realmente. Não vai querer segurar a passagem com ela. Não vai querer devolver a Aug para as mãos do Up da Pain. Conseguiram plantar. E agora acho que o Tiburso deve estar precisando dizer. Por que eu joguei fora a Aug? Porque eu acho que dava para acreditar no round um pouco mais. O Landin já pesca o SM. O Tiburso com 2 de vida. Não há muito o que aprontar. É atropelado. E o round fica para a equipe da Pain Gaming. Mais um round com excelente dano econômico por parte da Detona. Agora o Hardizão vai chegando. Consegue vencer um duelo contra o Tatazin. Saiu com 1 de vida. Aquele famoso nem suei, sabe? É. Fácil. Easy. Vai, Hardizão. Não troca comigo. PKL, enquanto isso, vai se aproximando. Aguarda que avança pelo banheiro. Não há ninguém. PRT já prepara aqui. A sua smoke entre o homem e a mulher. Vamos ver aqui agora a smoke em direção à lixeira ali, pelo jeito. Passou já pelo caminhão. PKL vai aspirando aqui. Vem o Molotov. Seja jogando de posição. PKL está em uma posição que pode perder. Encontrou o BC primeiro. Lá para o PRT. Aí o Tiburso traz de volta. Mas esse 2x2 é um 2x2 perigoso, né? Porque tem pouco tempo. O Tiburso vai ter que apontar a squad de qualquer jeito. O Flash Vem pelas costas. Mas não chegará tempo. Um de HP no Hardizão. Ele vai ser encontrado. O Hardizão percebeu, não. Não viu nada. E aí na hora de puxar, era tarde. Eliminado. O Tiburso precisa do abate. Já foi beitado pelo primeiro jogador. Vai tentar esperar o segundo aparecer. Não aparece. Tem tão. O Tiburso vem comendo o Flash Zin. Encurtar a distância. Tudo o que o Flash queria agora. Mas o Tiburso prendeu demais. Muito à frente. Preso no cantinho. Sem bala de AK. Sai a flash nas suas mãos. Ele vem para o combate. Não. Estreifou uma vez. Estreifou duas. Já percebeu que não está desarmando. Mas ele tem quatro balas. Tenta uma. O Tiburso fica assim para trocar. Mas o Biguzera tem tempo. Será? O Biguzera vai desarmando. O Biguzera não desarma também, sabe? E dessa vez o Clutch é a favor do Tiburso. E a Detona confirmou seu décimo round. Não tem definido o papel. Muitas vezes a galera alterna, né? Quem vai fazer o coxinho ou não. Isso confunde demais o adversário. Olha só agora, hein? O Thurt tem uma vantagem, sabe? Ele tem um pescoço tão grande para ele ver com o cima do Smoke. Vem chegando agora. Avançando. O Thartazin consegue levar ele. Mas fica sem bala. O Zezé tentou dar o reload. O Thartazin já tinha passado. O Thartazin conseguiu a bate. O Thartazin faz mais uma eliminação. E aí, plant da C4 garantido. Nas costas tem um flashzinho. Há uma oportunidade aqui de surpreender um pouquinho. Vai encurtar a distância dos jogadores. Detona não está tão exposto para ele. Está todo mundo escondido, na verdade. E já pegaram. Já viram o jogador pelaquela região do banheiro. Só dar o P.K.L. Que ainda não foi encontrado exatamente. Lente Fastzin é destruído. O P.R.T. consegue esse abate. E o P.K.L. É hora de fugir, P.K. Não tem jeito para você. O que você está tentando aprontar por aqui ainda, P.K.L.? Ele não tem defuse. Ele não tem colete. Ele tem que sair fora guardada no P. Vai buscar o Atibúrcio. Tenta fugir. Mas eu sem colete dessa distância. Será que o S4 não explode? Ele, P.K.L. Vai cair. Ausência de colete, P.K.L. E 15 a 8. 20 de vida, P.K.L. Com 60, Tatazin. Aqui à frente. Será que o Turton entende isso? O Turton entendeu. Acertou o disparo, mas não finaliza. Agora o P.R.T. vem caçar. O P.R.T. abriu. Vai errando os disparos. Conseguiu corrigir. Pra cima do primeiro. Vai levar o segundo. Ai, ai, ai. Em game. VSM encaixa a sua pedrada. E agora, de repente, é um 3 contra 2. A favor do Zetona. Ai, 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 P.M. O round estava a seu favor. Estava tudo bem encaminhado. E, de repente, não encaixava os disparos. O Detona vem forte. O Flash Zim vai tentando. VSM já brincando com os sentimentos dele. Deixa com 6 de vida o jogador. P.K.L. pressiona. Tempo perfeito. E agora, 2 contra 1. O Flash Zim tem defuse. Chegou clicando. P.R.T. Tá de AWP. Tem que jogar fora. A W. Não jogou. Tentou trabalhar devagarzinho com ela. Ainda faz um abate. Mas o round é da peça. A molotov errada poderia chamar um pouquinho. Se fosse certa, poderia chamar um pouquinho a rotação da Pain. Mas não. Como errou, a Pain Game fica com foco total aqui. A Detona vem em um lugar complicado. Em um território hostil. Agora, o jogo não vai ficando mais tão legal. Não vai ficando tão interessante. Partida para a Detona. A Pain Game, round a round, trabalhando. E o jogo vai ficando muito mais parelho. E o savão. Muito mais interessante. Bigoseira. Tá de olho. Tiburcio vai querer avançar em cima dele. Vem uma Flash. Não foi o suficiente. O Tiburcio já deu uma olhadinha na entrada do banheiro. E quando vê esse M. Não. O Tanto que vem aqui na frente. Tenta buscar o Bigoseira. Passa para o Lando. Tiburcio. Força os tiros errados do Bigoseira. Tanto vai entrar. Tomou um disparo que não é para ele. O Lando busca o Tiburcio depois. Minha armadilha. Encaixando perfeitamente. Só que deixou um clarão. Abriu um caminho para o Bomb. O SM já vai lá. Já passa. Já controla. Olha. Tentando vir uma Flash. Deu de pescar. Mas ele erra o disparo. O Radizão. Não seguiu escapar da Flash. Levar a vantagem. O SM surpreende um PKL. Ai, ai, ai. Mas aí traz de volta o Flashzinho. Mesmo tempo que o SM faz a vingança. Será que ele garante esse round, hein? Se confirmar esse round, o SM pode ser o MVP da partida, hein? Porque tá jogando muito o SM, mas precisa desse round de impacto. Mas ele se joga ali agora. Vem Molotov em cima dele. Se escondeu. Vai vir pra cima e leva os dois. Jogadores, VSM confirma a parada toda. E garante, então, a partida pra equipe da Detonação. Que round pra fechar as contas, hein? Que absurdo. Que absurdo. Pirulito antes e agora o VSM. Olha. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own. In the zone. That's the only way I know. Feeling low. About to blow back up. I won't let the doubt creep in. Gotta pop a couple more respirin. I don't think I'll never let you in. E se...